Alguma causa importante, papai? Não, não. Uma disputa por uma faixa de terra entre dois sitiantes. Causa ganha. Embora meu cliente tenha razão, eu vou propor que faça um acordo com a outra parte e lhe ceda um pedaço do terreno em litígio. Por quê, papai? Se a causa ganha? Oh, meu filho, use o bom senso. O bom senso. O meu cliente vai perder um pedaço insignificante de terra, mas vai ganhar um bom vizinho? Bem, olhando por esse lado, o senhor tem razão. Como sempre, papai. Filho, eu estava pensando em fazer uma visitinha ao compadre Manuel Teixeira. Gostaria muito que você fosse comigo. Não, vamos voltar a esse assunto. Vamos. Oh, filho, eu preciso dar uma satisfação aos pais da moça. Disse o bem, meu caro doutor Fontes. Disse o bem. O senhor deve uma explicação a eles, não eu. Não custa nada você me acompanhar até lá. Não tenho nada com essa moça, papai. Aliás, nunca tive, nem nunca voltei. O senhor e o pai dela arrumaram esse enrosco, vocês que se virem. Uma visitinha de cortesia, filho. Não custa nada. Papai, eu faço o quê quando ele me apresentar a filha anunciando o doutor Rodolfo? Essa é sua noiva. E ela tirara o tal véu e me mostrar o rosto que escondeu da cidade toda até hoje. Caio de costas, tamanho o susto que vou tomar. Você acha que ela é tão feia assim? O senhor já viu o rosto dela alguma vez? Já. Quando ela era menina. E? E? Bom, ela... Ela era bem feinha. Pois então está fora de cogitação, papai. Ah, filho. E eu faço o quê? Vou lá e digo ao pai da moça que você não quer honrar o compromisso que eu estupidamente assumi em seu nome. Exato. E ele encaixota a menina e manda pro convento. Com todas as honras. E eu vou morrer de remorso por ter deixado a situação chegar no ponto que chegou. Está bem, papai. Vamos até lá. Eu sabia que podia contar com você. Mas com uma condição. Qual? Vamos antes à fazenda do barão de Araruna fazer uma visita de cortesia. Ah, um barão? Sim. Quero rever uma pessoa que desde a viagem não me sai da cabeça. Você está sonhando alto demais, Rodolfo. Eu sempre sonhei alto demais, papai. Tá bom. Vamos fazer uma visita ao barão? Ah, e a filha. Sim. Mas, minha filha, pelo amor de Deus, não se esqueça. Se o assunto for política, você é um conservador ferrenho. E se for abolição, você é o mais remitente dos escravagistas. Política, conservador, abolição, escravagista. Não vou me esquecer. Vamos. Ah, e na volta visitamos os Teixeira. Combinado. Então vamos. Vamos, papai. Vamos, papai. Vamos, papai. Vamos, papai. E então? Brilhante artigo, Augusto. Porém, audacioso demais. Eu fico imaginando o barão de Araruna lendo esse artigo. Com certeza vai mandar fechar a sua tipografia, meu caro. Mas tudo que está escrito aqui é uma pura verdade. Mas ninguém está dizendo o contrário. Everaldo, nenhum homem tem o direito de dispor de outro homem a seu bel prazer. Nenhum ser humano tem o direito de torturar o outro ser humano, colocá-lo a ferros, humilhá-lo de todas as formas e continuar impune. Augusto, estamos falando de escravos. E de senhores de escravos, senhor liberal. Senhores de escravos como o barão de Araruna. Eu não sei, eu não sei. Talvez o doutor Fontes tenha a melhor condição de opinar. E prever as consequências. O seu artigo, Augusto. O seu artigo, de uma certa forma, atinge a todos nós. Se bem que na minha fazenda o tronco já tenha sido abolido há tempos. Na minha também. Meus escravos são tratados como se fossem gente. E são gente, senhor Coutinho. De corpo e alma como todos nós. Não estamos discutindo isso, Frei José. Somos todos tão abolicionistas quanto o senhor. Nós temos terras para cuidar, café para colher. Precisamos de braços para isso. Essa é a questão. Se libertarmos os negros, quem é que vai cuidar das nossas lavouras? Quem? Quem? Augusto. Não adianta. Voltamos sempre ao mesmo ponto.